Faltam sete dias para a florescência, o meu workshop de primavera híbrido. Nós teremos um encontro presencial em São Paulo e três aulas ao vivo pelo Zoom para quem não puder estar presente. Então vem comigo, vivências através do elemento terra, aprendendo os principais pilares da rumba cigana, trabalhando a dança com os cristais, com as flores, com as plantas terapêuticas e muito mais. São apenas 30 vagas, então vamos juntas, inscreva-se!